As imagens contidas nesta matéria pertencem ao ateliêdocarro.com.br Sejam bem-vindos a mais um vídeo do MotorTudo.com Neste vídeo nós vamos falar sobre o Chrysler Stratos 1996, a versão LXV6 do navegador silencioso. O modelo era disponibilizado em duas versões, a de entrada LE 2.0 de 132 cv e a top de linha LX 2.5 V6 de 163 cv. Também a montadora disponibilizava na carroceria cabriolet em versão única a LX 2.5 V6. Todos os modelos utilizavam o propulsor à gasolina. O projeto nasceu em fevereiro de 1995. Desembarcou no segundo semestre do mesmo ano com importações independentes no Brasil. Em 1996, a montadora passa oficialmente a importar o modelo para terras brasileiras. O acabamento interno era um dos principais atributos. Todo em couro, bancos dianteiro estilo poltrona, sendo do motorista com ajuste de altura e encosto elétrico. Outra qualidade era a suspensão, muito macia e ao mesmo tempo conseguia ser eficiente. Na versão com motor 2.5 V6, era um verdadeiro navegador silencioso, como já citado. O Stratus foi importado em grande número entre 1996 e 1998. Já entre 1999 e 2000, os números foram bastante modestos. A segunda geração chegou em 2001. O modelo ganha upgrade na plataforma e no visual e é rebatizado. Mas as importações não tiveram muito sucesso. Durou até o início de 2003. O exemplar da nossa matéria é um Chrysler Stratus 1996, como já citado, na versão LX V6. É equipado com o motor 2.5 CG73, de 163 cavalos a gasolina, com torque máximo de 22,2 kg-forças a 4.400 rpm, velocidade final real de 110 km por hora, aceleração de 0 a 100 em 11,5 segundos. Quanto ao consumo, na cidade fazia uma média de 8 km por litro e na estrada 11,5 km por litro. Hoje, no mercado dos colecionáveis, é cada vez mais comum ver unidades em acervos de colecionadores. O preço de um exemplar pronto para fazer parte de uma coleção, eu me refiro à década de 1990, os modelos comercializados no Brasil na década de 1990, ainda é considerado, dentro do segmento de carros antigos, como modelo de custo baixo ou intermediário. Pessoal, esse vídeo vai ficando por aqui, mais uma vez, muito obrigado, visitem o MotorTudo.com e visitem o MotorTudo nas páginas das redes sociais. Muito obrigado e um grande abraço! E aí E aí